Ora, boa noite, bem-vindos a mais um programa Gente com História e hoje vamos até Vila de Rei virtualmente, como é costume, ao encontro do nosso amigo Albertino Domingos. Já está comigo, já está preparado para entrar e eu vou-lhe pedir, antes de mais vou-lhe agradecer a presença aqui entre nós e vou pedir para que o Albertino se apresente. Boa noite, Américo. Boa noite. Então, já disseste o meu nome, sou Albertino Domingos, estou aqui em Vila de Rei, precisamente no centro de Portugal. É aqui mesmo o centro judésico de Portugal. Portanto, sou um jovem, um jovem com cinquenta e oito anos. E pronto, sei o que é que é preciso, o que é que é saber, Américo. Eu quero que tu me contes, é assim, nós tínhamos algo conosco por várias razões. Primeiro, porque é uma pessoa e todas as pessoas que querem aqui vir têm a porta aberta. E a segunda, porque têm uma profissão que, embora não seja muito conhecido do povo, em geral, que um cego exerce, há vários cegos que exercem e bem. E depois, porque, sendo cego, faz uma vida, eu diria, o maior normal possível. E eu vou querer que o Albertino partilhe o percurso de vida dele, porque ele não nasceu cego, foi cegando... Pronto, não, não fui cegando. Eu ceguei aos vinte e cinco anos. Portanto, não foi uma cegueira progressiva, foi... Um acidente. E foi um acidente. Um acidente, quando eu tinha vinte e cinco anos, no dia vinte e cinco de dezembro de 1988. Claro que o acidente não foi muito aparatoso, foi apenas um embate contra uma parede, que o estilhaçado do Parabéns e do Espeito Retrovisor se alojaram nas partículas. Atualmente, os parabrisos já ficam intactos, mas não é que eu não. Aqueles parabrisos que se faziam em milhões de partículas. Sim, sim. E pronto, os gravavam-se nos olhos e eu os esfraguei. Esfraguei sem saber, inconscientemente. E também quem me... O serviço ambulatório também não... Lá só perceberam da... Da gravidade da situação. E foi assim. Desta vida. Desta vida. Desta vida, o louvor claro, não é? Há vinte e oito anos era diferente do que é agora? Há vinte e oito anos não, vai a mais. Há mais de vinte e oito anos. Eu tinha vinte e cinco. Portanto, já tem cinco e vinte e oito. Já vai a trinta, não é? Há trinta depois. Desta vida. Foi. Foi isso. Mas pronto, fui. Foi lá para a frente. Pronto, fui encarar a realidade. No início, não encara muito bem, mas depois tem que superar, não é? Acho que fui um caso de sucesso. Porque superei. Superei bem. Estive a sorte também de fazer a reabilitação. Um mês, um pouco mais de um mês, de ter ficado cedo. Portanto, isto foi no final de dezembro, não é? Foi no Natal. Depois entrei logo em janeiro. Janeiro, não. Sim, finais de janeiro. Fevereiro. Na reabilitação. No centro de reabilitação da Ossessor do Céu de Lisboa. Estive lá na reabilitação durante um tempo. Sete, oito meses. Não sei se precisava, não é? E fui tentando aproveitar tudo o máximo que podia, não é? Acho que aproveitei lá. Queria ter uma vida ativa, conforme tinha. Ter a minha autonomia, não é? E por isso eu tinha muita força de vontade, uma grande autoestima. E fui avançando. Eu tinha que fazer uma coisa, eu não queria ficar parado. Eu queria ficar parado, eu lutei, eu lutei bastante, não é? Depois fui fazer uma formação, fui para um curso, um curso de música. Mas eu também não estava a ver ali, assim, muito bem, não é? E depois eu transitei para o outro curso de fisioterapia e massagem, não é? E porquê esse? Onde tive lá dois anos. Porque era uma área que eu gostava, não é? Sempre gostei da área da saúde. Embora eu antes, quando eu devia, não trabalhava nessa área, nem pouco mais ou menos, não é? Portanto, eu tinha saído de cá de Vila de Rei muito novo. Trabalhei em várias áreas, em várias profissões. Na altura que tive o acidente, eu era motorista, inventor, não é? E de uma coisa que faz mal a muita gente, não é? Faz mal a muita gente, mas, portanto, o Estado ganha muito dinheiro com isso, não é? Porque tem muitos impostos, que é um tabaco, não é? E, depois, é fazer qualquer coisa, não é? Eu gostava, realmente, do contato com as pessoas, não é? É que antes, enquanto vendedor, eu contactava com muita gente. Gostava também naquela profissão, por estar contactado com muita gente, falava, não é? Com bastante pessoas, conhecevam as pessoas, estar em contato com as pessoas. Depois, recebi uma outra profissão. Para além de estar em contato com muita gente, veio o contacto físico também, não é? No caso das massagens, nós temos de ter o contacto físico. Mas começaste só, depois, começaste só na área da geriatria, ou estiveste noutras áreas? Não, eu não, eu estive noutras áreas. Também tive a sorte, depois de fazer o curso, dois anos, fazer um estágio, onde fiquei a trabalhar, portanto, no ensino especial. Primeiro, trabalhei com crianças no ensino especial e gostei muito, muito mesmo. Foram dez anos a trabalhar lá no ensino especial. E eram crianças com problemas de desenvolvimento, outras com, portanto, várias deficiências. A maior parte delas com parasia cerebral, portanto, o mais acentuado, o menos acentuado, a parasia cerebral, portanto, havia autismo e, enfim, também trisomínios de que o outro, várias deficiências, não é? E eu trabalhava lá na área da reabilitação, portanto, estimular, estimular a mobilidade dessas crianças para ter um desenvolvimento o mais normal possível, não é? Mas aí já não vias, pronto, já estava... Já não vias. Sim, sim, exatamente. As pessoas que estão a ouvir estão a perguntar como é que uma pessoa cega, consegue desenvolver este trabalho com crianças como de deficiências. Pois é, não foi fácil, me iniciou, senti-me um pouco constrangido e, portanto, eu fui fazer depois um estágio, também, um mini estágio, lá lá, no centro de paralisia cerebral. Em Lisboa. Exatamente. Lá, Carlos Rubenquian. Para estar um pouco mais... Ando é há dois anos. Ando é há dois anos. Então, conhece-me, não é? É que é o mundo, é grande. Para estar um pouco mais, trabalhar com aquelas crianças que, enfim, no meu curso não tínhamos falado nada sobre essas patologias, essas deficiências, sobre a deficiência, pronto. Temos que ter sido preparados para trabalhar na área da fisioterapia e mais em clínica, não é? Ou seja, da parte da terapêutica, não é? E não na reabilitação. Mas, olha, estive e só saí de lá, tive pena de sair porque... Gostavas. Sim, gostava, mas aquilo não era uma cooperativa. Era uma instituição privada. Sim, sim. Nem era a IPSS, era a privada, com apoio, claro, apoio da Associação Social, apoio do Ministério. E depois as políticas de inserção, que, enfim, por um lado está bem, mas por outro está mal. Os alunos foram sempre cada vez menos, não é? Serem integrados em escolas no ensino regular. O número de técnicos era o mesmo, mas não conseguiam suportar, não é? Claro. Acabou por fechar, fiz um acordo com eles, ou melhor, eles é que fizeram um acordo comigo, comigo e com ele, não é? De rescindir e rescindir. Rescindir o contrato com eles, e depois tive a chance de regressar aqui às minhas origens, não é? Com a habilidade para vir trabalhar. Havia também um núcleo aqui de deficientes. Quando fui contactado, era para vir trabalhar na área da deficiência também. Heral não existe, eu trabalhei com eles, mas eram deficientes já adultos. Que no início tinham uma ligação à Santa Casa da Misericórdia, que atualmente já não têm. E também pouco tempo depois deixaram ter esse vínculo à Santa Casa da Misericórdia. Eu fui contratado para Santa Casa da Misericórdia e fiquei apenas e só, e ficava aos idosos, trabalhar então na geriatria. Olha lá. É assim, comecei com crianças, fui quase de extrema a extrema. Crianças de muitas, a minha idade, pequenas mesmo, e depois vim trabalhar com idosos lá. Sim, porque lá na Provisia Federal, no Centro de Provisia Federal, era só até os 18 anos, creio eu. Sim, não havia nenhum lá com 18 anos. Não havia, pois. Quando se levava, havia, havia com 18 anos. Era um máximo. Mas olha, diz-me uma coisa, estou curioso agora. Como é que tu conseguias relacionar-te com uma das crianças com paralisa de cerebral? Elas têm muitas descoordenações motoras, muitas vezes são dislexas, outras vezes não conseguem pronunciar as palavras, são sons muito culturais, pouco auto-perceptíveis. Isto, para um cego, é mais complicado ainda perceber quando não se vê o rabo, digamos assim. Como é que foi a tua relação com uma criança, com as crianças, assim, neste... As crianças de paralisa cerebral, conheci lá, eram... Eles pensavam-se bem, não é? Era. Era. A maior dificuldade deles era, mesmo nos movimentos, na coordenação de movimentos, de movimentos, nos estereotipos. E, pronto, havia casos mais graves, outros menos tanto, assim, não é? Havia um caso, outros, assim, que estes não falavam mesmo. Sim, sim. O trabalho que eu fazia com eles era para não evoluir, porque estavam a ter deformações, não é? A neptura, essas coisas todas, não é? De deformações mesmo, portanto, o tórax a ficar em rotação, portanto, a anca... Portanto, a anca a fazer rotação interna, portanto, ficavam com os membros inferiores em tesoura, não é? Eles tinham que fazer a higiene, não é? Portanto, também controlam-se fitas. Sim, sim. E era difícil, era difícil mesmo para quem cuidava deles, portanto, fazer essas tarefas, não é? Uma parte técnica, uma parte técnica que faz. Agora, a minha dificuldade lá em comunicar, em comunicar, já falaste, né? Sim, sim. A minha comunicação era com turdos, porque tínhamos surdos também, que não tinham problemas de motores, portanto, a mobilidade não tinha qualquer problema, mas... As sensoriais. Eram surdos, como eram surdos, falavam, claro. Há quem diga que são surdos muitos, mas não são surdos muitos, claro. Há maneira de eles falavam. Não, são apenas surdos, mas não falam, não falam porque não ouvem. Pois. Havia um caso lá, curioso, que escrevia-me, escrevia-me no braço. Às vezes eu não entendia, eu não entendia o que é que ele me queria dizer. E eu escrevia no meu braço, desenhava as letras como conhecia, não é? Escrevia-me, entendia umas coisas por outras, entendia-me, lá. Mas aí é que eu tinha a maior dificuldade, mesmo era, com essas crianças surdas. Mas as crianças de parasia cerebral eram muito, muito simpáticas. Isso, não é? Ah, isso sei que são... Uma relação. Tem uma relação muito boa com eles. Mas há uma coisa interessante que tu disseste aí, que tem a ver com a parte técnica, mais técnica da fisioterapia, que é nas posturas que tu tentavas corrigir. Exato, as posturas que eu também tentava corrigir. Para quem vê, é fácil ver, não é? Que a pessoa não está na precisão correta. Para ti, ou para quem é cego, como é que tu consegues detectar essas incorreções? Apalpando, não é? Sim, sim. Sim, sim. Os próprios monitoros estavam, por exemplo, na sala também. Sim, ajudavam. Eu sabia qualquer coisa que precisavam do meu auxílio e o chamavam, não é? Para ir lá corrigir a postura, não é? Que havia os vários equipamentos, não é? Para... Sim, sim. Os rolos, mas as próprias tinham coletes posturais, não é? Sim, sim. Que eram cedidos ou por ao coitão, pelo próprio centro de paralisia cerebral. E eu, geralmente, acompanhava as consultas, porque eles iam lá regularmente, tanto em tempo, não é? Conforme o crescimento, não é? Tem que ser adaptando os materiais também, não é? Os vários materiais auxiliares, os coletes, os posturais, enfim. Porque havia casos que não tinham o mesmo controle postural. Sim, sim. Muitos não têm. Sim. Mas depois, tu tinhas dito que passaste à fase seguinte para os adultos, para a gente o dia, claro que são realidades, não digo muito diferentes, mas são diferentes. Sim. Como foi a adaptação? Olha, a adaptação foi boa. Foi boa e eu também estava, na altura que eu estava a trabalhar no ensino especial, eu já fazia, tinha algum part-time num centro de dia, claro. Portanto, ia lá duas tardes por semana a trabalhar também com idosos, não é? Aí era mais aquela tratamento, não era a reabilitação, ou sim, no caso de reabilitação, porque não tira a vocês, não é? Era mais para controlar a dor, não é? Portanto, a massagem terapêutica, enfim. Depois, quando vi aqui para a Santa Casa da Misericórdia, também dávamos apoio não só aos idosos internos, mas também externos. Ah, não devia o domicílio? Sim. Não ia ao domicílio. A própria Santa Casa da Misericórdia tinha transporte que usia a buscar a casa, que usia a buscar e ia levar. Tínhamos um bom ginásio, com muitos equipamentos, não é? Atualmente já não temos. Mas tenho pena que isso tenha acabado, acabou, acabou. Mas acabou por questões económicas ou por causa da pandemia? Não, foi muito antes a pandemia, não. Acabou porque... Tinha que acabar, não é? Imposições da segurança social. Sim, sim. Algumas normas tinham que obter a certas regras, algumas que não estavam a ser cumpridas. Então, com que se encerrar isso. Então, virem só para dentro, não é? Mas é que é uma questão interessante. É que é uma questão interessante. Que é assim, a maior parte das pessoas, mesmo as que se dizem normal visuais, ou que não tenham qualquer tipo de eficiência, procuram uns grandes centros. Eu vou a Porto, Coimbra, estou sendo viúdo de rei, a regressar-se das origens. É fácil ser fisioterapeuta em viúdo de rei? Sim. É como noutro sítio qualquer. noutro sítio qualquer. Isto, trabalhando dentro de um lar, de um lar, é como noutro local qualquer. Mas não posso... O que tem mais são lares. Portanto, não sou eu o único que tem mais, mais a trabalhar na área da fisioterapia. Mas há muitos cegos, há muitas pessoas com cegueira. Não, pois, noutros lados, existe realmente. E sou o único, não é? Pois. Sou o caso único. Em Vila de Esco, sou o caso único. Pois, porque a maior parte dos cegos... Tanto a trabalhar na fisioterapia, como mesmo na rua, a andar na rua, a ir fazer a minha vida normal e às compras, etc. Não existe mais cego espetáculo. Ah, e os idosos? É uma terra pequena, não é? Os idosos, normalmente, aceitam bem as terapias, não põem assim em traves, porque às vezes não é fácil, não é? A maioria deles, sim. Eles aceitam e há muitos casos que é mais a manutenção para que eles se mantenham ativos, não é? Às vezes não é fácil. Gostam mais de estar sentadinhos, não é? E confiam assim facilmente. Temos aparelhos para eles fazerem manutenção, para os seus exercícios e há aqueles que gostam. Não é necessário eu ir chamá-los, que eles venham. Mas não, por exemplo. É fácil para eles aceitarem que um terapeuta deles seja cego, porque assim, confiam cegamente num cego, ou desconfiam cegamente num cego? Não sei. Eu nunca notei, não. Nunca. Não me lembro se uma vez passou por mim algum caso que rejeitasse pelo facto de eu ser cego. Sim, sim. Nunca sentiste isso. Não. Não sentiste porque não aconteceu. Mas se rejeitassem, enfim, eu compreendia, não é? Claro. Tinha-se. Tentava-lhe explicar. Sim, 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 sim. É assim, eu também, por aquilo que eu conheço de ti, não é assim muito, mas dá para perceber, tens uma boa relação com as pessoas. Quer dizer, crias logo empatia, crias proximidade e lhes ajuda. Tenho aqui uma pergunta ainda relacionada tanto com a gente que tinha como com a infância, com a juventude. É assim, estar num meio como o teu, num meio mais pequeno, onde realmente a realidade giliátrica é muito grande, porque o pessoal vai envelhecendo. Pois, mas nós temos não só pessoas idosas aqui do conselho, como dos conselhos vizinhos. Vizinhos, pois. Muito bem, muito bem. A tua sensibilidade diz-te que, aí à volta, as pessoas olham para os idosos ainda como pessoas válidas ou são pesos na sociedade? Não. Todos são considerados pessoas válidas, não é? Sabes que muitas vezes isso não acontece, não é? Pois, pés embora, eles se lamentam e ficam bem normal. Não estou cá a fazer nada. Ah, sim, sim, cara. Eu tenho o costume de até brincar com eles, não é? Sim, sim, sim. Porque não faço falta, ou não faz falta, faz muita falta. Também não faço nada no trabalho. Agora, talvez faz falta. Só se não fosse a senhora, ou se não fosse você, parte destas pessoas que estão aqui a trabalhar não estariam cá, não é? E faz falta ao país, não é? Tudo vai girar o demércio. Ou menos, nem que seja só para consumir. Para consumir já está a falta que ele produz, não é? Ou porque, talvez, se não fossem eles, eles, nós precisamos de cuidados, que seria o que cuidar? Não tinha emprego. Pois, exato, sim. Isto é um bocado irónico, mas é verdade. Isto é tudo um ciclo, ou seja, todos precisamos de todos. Mas a ideia geral que a sociedade tem é que as pessoas podem envelhecer, deixam de ser úteis, deixam de produzir, mas a realidade é que não deixam de ser necessárias. Deixam de produzir, mas contribuem para outros produzirem para eles. Claro, e eles próprios produzem, porque têm uma história de vida que mais ninguém tem, não é? Eles viveram muitos anos e têm muita história. Mas olha, eu gosto também, eu gostava muito de estar com crianças, e tenho aprendido muito, e eu vi muitas histórias, muitas histórias. Eu gosto de tanto de crianças. Muitas histórias, porque eu gostava de ter essas histórias registradas, não é? Conversas que eles falam muito comigo, contam um pouco da história deles, dos filhos, da família. Aliás, tu gostas tanto de crianças e de pessoas que tens três filhos. Isto é interessante dizer-se, porque ter três filhos, no muito tempo de hoje, não é muito bom lugar. Três filhos, normalmente é um... Três filhos que vieram já... Já... Quando eu tinha... Já tinha 42 anos, quando nasceu o primeiro, não é? Então, é... Diz-se que, ao invés de Minha Nova, finis até a cova, por isso... Pois foi o caso, foi quase o caso, não é? Foi quase o caso. Mas, então, se um fisioterapeuta não está em forma, que se dirá dos outros? Então, estou brincando... Ah, isso às vezes não é bem assim. Não é bem assim, estou brincando. Mas, além de ter filhos, ter um outro filho, que pode ser calpado, pode ser pegado, pode ser aberto, aberto, por qualquer um de nós. Foi um livro que tu editaste, que é um livro autobiográfico. Como é que tu tijui a ideia de escrever-se desse livro? A ideia... Eu tinha que fazer uma... Escrever-se alguma coisa, uma autobiografia. Não sei, já se comecei. Antes foi, depois de ter vi o Vale, que eu me fui cansado, depois vi o Veio. Creio que foi naquele ano mesmo que eu fiquei muito somazinho e comecei a escrever, não é? Tentar passar para o papel aquilo que... As recordações. Foi uma necessidade... Um pouco da conversa que eu tive aqui de início, falar do... Sim, sim. ...acidente, portanto, a decisão... Sentiste necessidade de pôr... Acidente e do percurso até... Escrever-se o percurso até a data do casamento. Do casamento. Tiveste necessidade de partilhar isso um pouco. Isso foi... Até depois a ideia foi distribuir esses livrinhos, não é? Chamar-lhe-se um livro, é uma brochura, não é? Que distribui pelos convidados. Foi um brinde, lá lá, uma oferta. Eu tive a oportunidade de oer e gostei muito. Eu não teve... Não tinha o objetivo de comercializar. Mas... Mas... Já agora, recorda-me como é que ele se chamava, ou se chamava, não é? Porque ele não morreu. Pois... Era uma porta aberta. Como é que era? Uma porta fechada, mas janela aberta. Exatamente. Mas é engraçado, não é? Porque... Porta fechada. Tinha a ver com a tua vida. Fechar-se portas... Sim, fechou-se uma porta... Fechada. Lembra disso, é um... É um... Vá lá, um ditado, não é? Sim, sim, sim. Todos dizem que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, não é? Sim, sim. Mas, no fundo, a tua vida é um bocado isso. Porque ficaste cego... Já agora falo um pouco da capa que foi desenhada pela minha sobrinha, figada. que tinha aquela capa azul e depois tinha uma porta realmente e uma daquelas fechaduras antigas e havia-se um olho a espreitar, apenas a espreitar pela porta mas a obra ainda existirá alguns exemplares que as pessoas possam olha, eu não sei onde é que tem eu sei que fiquei pelo menos com um para mim mas já não sei digitalizado eu tenho eu tenho digitalizado agora no papel já não sei mas ele seria foi publicado e foi licenciado pronto, está registado se calhar tem algum exemplar na biblioteca não, não foi editado foi foi numa gráfica uma gráfica em tomar mas não não foi por mim uma editora não passou por editora eu sei que li o livro e gostei muito da forma como tu escrevesse porque não és escritor mas escrevesse muito bem porque nota-se que és tu que ali estás e uma pessoa quando fala de nós próprios é sentido e eu estou a dizer isso era só a verdade que estava lá foi e a verdade é assim criei personagens com nomes chiquíssimos é tudo real eu recordo-me de ter ouído eu recordo-me de te ver lá pronto um pouco conhecia de ti conseguia detectar a tua presença no livro é sempre normal encontrar-se a presença de quem escreve mas no teu caso não estava sequer era a tua presença mesmo e uma coisa que me impressionou já passaram uns aninhos barcos e eu recordo-me vagamente do livro mas recordo-me que era da leitura muito fácil muito boa mesmo não dava gosto de parar a continuar a ler-se bem não era grande e era um espelho realmente da tua capacidade de resiliência de ir à luta tu no espelho que trazaste aqui da tua reabilitação não escondeste que foi difícil mas também não escondeste que não tinhaes opção senão se querias viver ir à luta exatamente frequentemente nós ouvimos os cegos eu gosto de falar de cegos porque estamos na presença de dois cegos mas qualquer decidente pode atender isso em qualquer área da deficiência a tendência muitas vezes é baixar os braços a desistir a parar a deixar o tempo passar ao contrário alguns de nós formos à luta vencemos ou tentamos vencer e tentar já é muito bom porque muitos não tentam neste momento avanços que tu fazes nos lá para cá ou seja nestes anos todos de que é cego e nota-se que muitas vezes até te esqueces de que a cegueira faz parte da tua vida quer dizer ou melhor não te esquece vivos com naturalidade esquece muitas vezes que sou cego há algumas atividades que eu faço e quando cai na realidade é que pode ser sou cego não é? não dá para pegar no carro e conduzir mas já me aconteceu eu ir soldar já no ferro de soldar a soldar um fio um rádio num aparelho qualquer e que eu soldava acho que tenho porque eu fiz um curso para correspondência já há muitos anos quando eu tinha 18 anos gostava muito de tecnologia de eletrónica e quando eu percebi que era cego foi quando toquei com o dedo na solda e quem leia depois é que dói e a pergunta é isso porque eu sinto isso eu também tenho notado isso eu ouço a mim mas eu ouço a ti eu quando convidia para esta entrevista fiz-te uma videochamada e depois disse ó médico eu sou cego tu és cego porque é que fiz-te uma videochamada exatamente e realmente é verdade eu esqueci-me que tu és cego e também não pensei que sou cego porque eu ia à câmara pronto não faz assim muito sentido não faz assim como eu não penso numa videochamada mas como eu não penso que o outro do outro lado a outra pessoa é cega também não penso que pronto que sou cego estou a falar com pessoas não estou a falar com cegos embora sejam cegos não sou cegos pronto e a gente é piada tudo isso já agora se calhar seria importante esclarecer porque alguém que vai ver este video vai dizer mas como é sé como é que sabe que era uma videochamada não é? pois é isso que eu teria a provocar como é que nós nos perguntamos que os outros nos veem que é uma videochamada eu não vi eu não vi o Américo mas como temos os apoiadores o leitor de ecrã o telemóvel o leitor de ecrã com voz portanto dá-nos a informação de quem está a ligar e que é uma videochamada sim sim todas essas informações felizmente a tecnologia a tecnologia evoluiu já foi evoluiu sim sim mas muita gente que nos está a ouvir para elas esta vertente tecnológica fácil de falar até alguns cegos nem sequer sabem que têm esta oportunidade porque ou porque vi e-mails mais fechados ou porque ninguém lhes disse nada mas podem por acidente ouvir ou ter alguém que oiça e que queiram contar essas novidades a pessoas que estão em situações de fragilidade e do ponto de experiência qual é o primeiro passo que se deve ter com uma pessoa destas é dizer tens esta possibilidade de reabilitar porque há um centro assim ou sim porque há estas respostas assim ou sim ou é melhor antes Exato incentivo as pessoas já tive um caso de dois que que por acaso eram aqui pronto já faleceu o outro deixou de morar cá portanto acabei continuando a ser o único sério para vir eu tive as orientações que incentivo a irem fazer reabilitação e foram realmente fazer a reabilitação numa idade já mais avançada atualmente eu tenho tenho um senhor ali no lar que é cego já há muitos anos já há alguns 30 anos que ele é cego também ele não se orienta não tem qualquer orientação agora já tem mais de 20 anos quase 90 sou eu muitas vezes o encaminho para ir à casa de bem eles chamam para eu ir com ele não é essa a minha função realmente mas atualmente isso aliás será bom falar nisto por causa da pandemia nesta pandemia tudo mudou recriou eu tive algum tempo em casa quando tudo isto começou eu tive um mês em casa depois chega a tempo ou mais e chamaram só que a sala onde eu trabalho o ginásio um bom ginásio de vários equipamentos foi transformado em refeitório para que os utentes estivessem separados neste momento lá onde estou tem dois refeitórios aliás até tem três portanto um é só para o pessoal funcionários mas os outros dois são para os utentes estarem mais separados uns dos outros e sendo assim tenho lá poucos equipamentos para trabalhar não é? o que faço mais com eles é o treino de marcha ir levantá-los e sentá-los corrigir até em alguns casos posturas também ir aos acamados ou semi-acamados não é? fazer as mobilizações para aliviar em alguns casos até assim a terapia respiratória porque são com dificuldades respiratórias e é isto pois o que faço muito é isto às vezes é transportá-los levá-los na cadeira de rodas e eu como cego vou fazer essa atividade vou levantá-los da cadeira onde estão passar fazer a transferência promove-se o intercâmbio entre eles e então esse senhor que é cego claro beneficia muito comigo ele diz que eu faço falta lá o fim de semana não estou até lá o fim de semana tem que ser outras pessoas mas há lá muita gente mas ninguém faz o lugar de ninguém sabes claro que não claro que não mas a obra disseste-se que há pronto que às vezes levás a pessoa ao quarto bem outra vez levás aqui ou lá quando vais com uma cadeira de rodas tu não vendo às vezes estere-te dos olhos da pessoa que vem na cadeira de rodas portanto ela orienta-te com a visão a outro sim sim a parte dele sim orientam promove-se o intercâmbio eu te ajudo sim orientam é verdade vai para aqui não mas eu só tenho o meu receio sempre que exista porque há impostos que andam já tem acontecido e me desafio depois tocar tocar neles mas eu não vou vou mais devagar não é se bater o choque não é assim muito grande não mas é interessante na reivindicação das pessoas mas o espaço eu conheço muito bem o espaço mas na reivindicação das pessoas dos idosos portanto dos idosos é perceberem que eles próprios podem colaborar contigo tu puxas mas eles guiam-te digamos assim alguns mas alguns coitados não estão não estão bem a cabeça já não está bem são pessoas que já têm debilidade mental tem Alzheimer não é? uma fase inicial ou mais avançada não é? mas muita coisa há muitos que me chamam eu vou contra elas ou não então estás doido ou o quê? doido mas tudo é cego mas tudo é cego pois mas abre tudo o castelo num aspecto que é fundamental a pandemia alterou muitas coisas hábitos relações humanas para ti cego neste caso eu falo para ti cego porque os outros foram por elas como é que foi a tua relação pessoal com as pessoas no meio da pandemia porque o toque não era permitido para quem não vê o toque é essencial o trabalho não existia porque não podias fazer a tua atividade foi uma experiência extremamente difícil creio eu sim tocar eu tive um tempo em casa conforme disse lá mas depois voltei à atividade nós temos que tocar claro que é com tudo desinfetado não é existe o álcool em gel por todos os lados muitas esquinas portanto nós passamos a mão e desinfetamos pronto toque no utente assim não que vá levar a seguir vou desinfetar as mãos é sempre assim não é é bem que e há os casos das mobilizações existem nós estamos sempre com luvas não é mas para um cego ter que usar luvas o tato não é tão fácil porque não se sente tão bem não é tão próximo como é que ser duas pessoas a relação não mas isso usa-se sempre seja na altura da pandemia ou não são as mobilizações ou trabalhar com a camada com a camada é sempre com luvas mas são luvas cirúrgicas são daquelas muito fininhas sensíveis é são são muito fininhas mas praticar uma certa relação de proximidade de estabelecer facilmente o contato e este tempo de pandemia fez-te sentir a falta daquelas pessoas todas que eram eram tua alma no dia a dia digamos assim pois era um contactava com muito mais com muito mais pessoas agora são menos alguns morreram são um pouco diferentes ai sim já conheci já conheci muita gente ali mas não foi pelo caso de pandemia de covid-19 não tivemos nenhum não tivemos não tivemos não tivemos mas lá não havia nenhum caso mas como é que tu como é que tu uma pessoa como tu e que e que vê-se que gostas daquilo que fazes e de trabalhar com as pessoas de estar com as pessoas vive-se a perda de muito normalmente as pessoas que lá estão às vezes estão há anos com elas olha mas é vamos habituando não é de início custava mais agora já já sei que é sim isto é um pouco custa um bocadinho não é pois olha a pessoa tal morreu eu fico chocado porque eles também dizem eles estão lá para isso não é sim sabem que ali saem saem já já saem no desprezo agressam às famílias às casas e para eles agora esta pandemia é mais dura é para eles mais difícil não é porque eles não saem não saem lá do lar alguns iam a casa os fins de semana ou vinham as famílias também e agora não desde que conheceu a pandemia não saiu mais ninguém lá a não ser para consultas sim mesmo assim agora já não mas quando iam a consultas ficavam em isolamento portanto havia os quartos para isolamento como tu sabes a nossa conversa vai ser publicada vai ser editada gente de todo lado pode nos ouvir e deve nos ouvir estou a perguntar Vila de Rei como é é uma terra com acessibilidade um século tem facilidade de se deslocar bem em Vila de Rei há transportes há bons acessos não transportes não tem muitos não tem transporte todos os dias tem para Lisboa o expresso para Lisboa existem dois creio que até existem dois um que vai por Abrantes aqui a Abrantes são 30 quilómetros e há outros que vai por Tomar esse é o único transporte que existe de manhã para Lisboa e depois à noite Lisboa para cá anda só uma viagem por dia exatamente pois o interior paga-se caro mas aqui é fácil tem tudo perto tem tudo perto e a mesma parte de produtos em carro tem que ter transporte próprio se estivesse em uma aldeia estaria pior eu nasci em uma aldeia não estou a morar na aldeia eu nasci estou mesmo na Vila mas quando chegaste já estava ali já estava ali na Vila não quando segue eu estava em Lisboa eu trabalhava em Lisboa a gente trabalhava em Lisboa pois sim logo cá eu trabalhava em Lisboa e por lá fiquei a fazer fabricação os cursos e depois continuo não é? eu fui a trabalhar há 10 anos no ensino especial e só em 2003 2003 é que eu regercei estou cá há 18 anos há 18 anos já é uma vidinha bem boa já diz que a maioridade de estar aí mas olha há uma coisa curiosa porque normalmente eu pergunto ninguém responde igual mas por isso eu vou perguntar-te tu tendo três filhos lidando com crianças como lidaste como é que as crianças assimilam a cegueira ou seja como é que elas descobrem vão descobrindo que a pessoa que tem à sua frente o pai o cuidador é uma pessoa séria é natural tens que falar com elas é natural não não preciso falar descobrem descobrem isso eles vão se apercebendo e habituam-se a conviver com o pai já sei não é? sempre fiz tudo nunca deixei de fazer nada dá para ser cegos não é? sim sim cuidei deles não é? já não precisam tanto não é? desde bebês desde os bens a mudanças de fraldas não é? tudo bem a fralda vestidos carregaram eles no colo tantas vezes que eu fui levá-los a a creche não é? ao jardim de infância e ainda um pouco longe um pouco distante das escolas jardins de infância quando vim para aqui morar estava aqui mesmo em frente a minha casa isso durou um ano eles mudaram lá para longe está tudo lá onde são as escolas lares também tudo mais para a zona industrial sim sim esta 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 realidade como está a contar agora toca-me um bocado comove-me um pouco e não tenho vergonha de o dizer porque na nossa geração normalmente eram as nossas mães que faziam isto agora felizmente o pai também faz o pai faz a mãe a mãe deles a mãe deles trabalhava no início trabalhava por todos portanto trabalhava no mar sim 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 e às vezes fazia noite trabalhava à tarde trabalhava os fins de semana e eles ficavam na nossa menina o pai não tinha esse encargo ou seja a mãe fazia tudo que era cuidar dos filhos o pai trabalhava mais fora é importantíssimo esta relação do pai também com as crianças com os filhos eles se dizem que tinham um pai não é só o pai de nome é um pai de afetos claro claro que é mas as realidades são diferentes ainda bem que é assim ainda bem que é assim atualmente sim sim em todos os casais em todos os casais são iguais eram poucas as mães que trabalhavam era o pai que trabalhava sim 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 e mesmo eram mais frios mais frios mais estantes não as pessoas o pai ganha como é que dizem o pai ganha o pão e a mãe que o reparta não é? sim 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 é já não é assim agora já não é assim agora já todos trabalham já todos têm que ter tarefas e ainda bem que assim é promoado ou por outros se calhar não mas há sempre duas fases ao verdade entretanto é assim estou a estar numa fase da tua vida nos 58 anos é uma idade em que muita coisa está estou numa idade agora descendente eu como já estou a trabalhar no lar acho que vou lá ficar os idosos agradecem-me porque já te conhecem não é só aí que eu queria chegar quer dizer também fiz a ser fora disso porque não se calhar é mas não faz qualquer confusão as pessoas que não aceitam pronto não aceitam até um certo ponto quando vêem que não não tem outra solução tem que aceitar claro é uma solução mas existem revoltados nós temos muitos idosos que são revoltados até hoje está lá elas estão há muitos anos e ainda não aceitaram mas aquela realidade sim mas nunca aceitaram a realidade que tinham antes há pessoas que nunca aceitaram nada não é há tudo um pouco mas a pergunta que podia fazer era realmente era realmente isso quer dizer não era bem isso mas era nesse sentido tu passado estes anos todos em que vives cego a seguir já tem mais anos de vida contigo sim 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 eu tenho mais anos de cego que ia ver durante 25 esses 25 tenho memória tenho memória de se calhar de 20 não é sim 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 claro por os primeiros anos mas há uma pergunta que se calhar ninguém faz muito outros fazem mais mas eu gosto de fazer tu vistes tens aí imagens tens recordações do que vistes falam de coisas que tu ainda recordas bem porque as memórias visuais não se apagam não sei como te faço a idade mas tu não perguntou muito que eu acho que é um bocado difícil para qualquer um de nós responder tu preferias claro ninguém prefere ser cego ninguém prefere ser peruítico mas até crescer preferias já ter nascido sem ver ou ter chegado depois não eu preferia sendo assim ter chegado depois acho que a experiência de vida anterior que tive ajudou bastante não é eu tenho a percepção visual das coisas não é dos objetos das cores não é e até aqui a própria zona onde moro portanto isto na altura que eu conheci que eu conheci ainda não existia esta casa não existia como há muitas por aqui que não existiam mas uma boa parte aqui da da vila está exatamente igual depois já dá para orientar melhor até porque oriente melhor assim até mesmo Lisboa que eu conhecia bem para mim foi muito fácil orientar-me lá e sozinho apanhar os transportes públicos para todo lado mas já passaram muitos anos eu agora não sei se era capaz de ir lá a Lisboa e voltar a pegar transportes públicos porque desabituei tanta coisa mudou tanta coisa mudou muita coisa mudou eu estava habituado àquele movimento eu vi aqui para para o sossego para a tranquilidade eu adoro também gosto muito da vez que estou na cozinha a almoçar eu saio os passarinhos a cantar ali na árvore em frente em Lisboa que é isso ah claro é quase mas há uma outra realidade que é assim tu estás realmente no interior estás-te muito bem com o estado onde estás mas a experiência que tens de lidar quer com crianças quer com idosos tem muito a ver com a deficiência com as incapacidades há assim alguma incapacidade que tu conheças que te assusta mais do que outra porque as pessoas normalmente têm só medo de ficar cegas mas ficar cego não é pior exatamente é que as pessoas que lhes assusta mais é a cegueira e não é pior das coisas não, não é não é há outras deficiências como se estava mais mas isso cada um tem a sua cada um de proteção agora por exemplo o ouvido também é muito importante não é? o facto de ouvir não é? e a nossa cabeça funcionar também é muito importante exatamente a cabeça funcionar o caminhar se eu disser isto aí para alguém para pessoas mais idosas acho que o ouvido é mais importante que o ouvido ah isso o ouvido não isso não olha quem não ouve não me diz não chega não chega a informação ao cérebro sim 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 e pronto estou a ter autonomia e mobilidade e poder-se deslocar para onde quero pois é ótimo claro que sim eu também digo isso que realmente eu como tenho as duas deficiências eu devendo dizer muitas vezes eu antes queria andar isto se a escolha do que ver eu sem ver conseguia ir para muitos ítios sem andar é que eu não consigo não me levarem portanto é mais complicado gere-se bem não é tão fácil como se eu não me visse e andasse a cegueira não me impede de fazer coisas como ou não andar realmente as multideficiências mas há uma uma deficiência que me assusta mais eu custo a compreender existem cegos surdos por exemplo para nós nós usamos muito a audição para nos orientarmos eu se não ouvir não consigo orientar-me e há cegos surdos que mais ou menos se orientam isso faz um pouco de confusão se eu ver muito barulho ali mesmo não às vezes é preciso animar para que os idosos não estejam lá assim tristes ou que adormecem com facilidade música animação isso está animador cultural para a música para eu ser músico ficar muito alto já tenho dificuldade em me orientar lá tu alguém das atividades físicas que tens com os idosos também tendes atividades músicas feitas com a tua ajuda ou nisso não intervenhos não intervenho há outros tem lá tem lá animadora sim ok cada um faz a sua função em termos de vivências com os idosos porque a Mário é sensível assusta-te alguma coisa na velhice porque vamos para lá a velhice assusta-me sim tens alguma coisa na velhice que te assusta não estás 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 a caminhar para ela eu nem penso nem pico a caminhar para ela pois é eu só queria gostava era de manter como eu disse o próprio sentido da da audição já que não tenho a visão o ouvido que eu gostava de manter e também a mobilidade o facto de lidar-se todos os dias com idosos não te cria nenhuma barreira em relação à velhice é sentas com naturalidade como é uma coisa natural é natural claro muito mais natural mas eu aprendo com eles pelo menos há casos lá alguns idosos são rabugentes eu disse bem eu pelo menos já estou preparado para não ser como eles como alguns não é? podemos conseguir porque a gente agora diz uma coisa e faz a outra não é? não sabemos não sabemos muita coisa e uma coisa que eu não sei é qual o impacto que a nossa conversa vai ter no nosso auditório no entanto eu queria dizer aqui publicamente que foi muito bom realmente podermos estar este tempo todo na conversa um com o outro e dizer-te que está na hora de fecharmos as portas porque tem que ser mas não queria fechar as portas antes de perguntar se há alguma coisa que ficou por dizer que tu aches que é importante ter dito e não dissestes eu não sei porque não estou tentando repetir não é? tentamos conversar um bocado de tudo mas nada tudo um pouco nada porque eu não consigo ficar muito à vontade porque sei que isto é a filmagem para ser publicada que a pessoa não é pessoas vão ver vai ser no YouTube no Facebook mas diferente de uma conversa que não houvesse qualquer gravação se calhar estaria um pouco mais à vontade mas tu durante a conversa a mesma parte das vezes esqueces que estão a ser gravadas não estávamos com isso muito presente escondo isto não senti isso realmente olha eu quero realmente enviar-te um abraço também virtual porque a distância de ação para ti também a América um grande abraço e quero continuar a ver-te assim todo a frente como eu costumo dizer quando as pessoas estão com gaga de ir à luta de viver de não ficar parados no tempo e que seja sempre tu passando na vida e nunca a vida por ti e obrigado por todos os testemunhos que deixaste que seja bom para qualquer um de nós poder pensar que realmente as coisas da vida devem nos ajudar a crescer e não nos devem derrotar obrigado o teu testemunho muito obrigado Américo e obrigado por tudo nada eu tenho até até